Excluí teu celular Esqueci a sua rua Como fui me apaixonar Por alguém tão filhado Se for tarde pra voltar, a gente vira noite Se não for a mesma coisa, faz como se fosse Se não der pra te esperar, jura vai me perdoar Até posso tentar, mas o mundo me cobra demais Saudade bati demais, saudade bati de nós Saudade bati demais, saudade bati de nós Quando vê já fui, baby Mas isso vai, 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 vai passar Você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar Sabe eu te amo menina, mas infelizmente não posso ficar Ficou mais um pouco e agora quem disse que eu quero parar? Eu vou sumir, mas vou voltar, não quero ter que me explicar A gente pode ouvir garoa depois que a tempestade passar Baby, só me diga por que não agora Tem vezes que a gente briga e perde a razão Você sabe como eu fico se eu te vejo chorar E quem perde com isso é nossa relação Você vai, 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 vai passar Você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar Me liga mais tarde, liga pra me falar Só que tá com saudade